Amanhã estreia o documentário Pacto Brutal, cinco episódios, HBO Max falando a verdade, falando chega de versões. A Glória queria falar o lado dela dessa história, que é o verdadeiro, e é isso que vai acontecer, né Marcinha? Foi realmente uma das lives mais importantes da minha carreira, porque a Glória é essa novelista que a gente tem profundo respeito por ela, pelo trabalho dela como novelista, como escritora, mas também por essa história de luta de uma mãe que há 30 anos tenta defender a memória da filha, com toda razão, porque a vítima é a vítima, a vítima não é a culpada de nada, e esse documentário, essa série documental da HBO amanhã, serão os dois primeiros episódios no ar, dois de uma vez já, dois amanhã, e na quinta-feira que vem os outros três, são cinco episódios, e tem um ano e meio que a Tati, que isso aqui é a diretora e produtora, está fazendo esse documentário, a Glória, em confiança à Tati e ao Guto Barra também, que é o roteirista e diretor também, permitiu que eles fossem fazer esse trabalho, e realmente, pelo que a Glória fala, daqui a pouco a gente vai ver um trechinho do que a Glória fala, é um trabalho incrível e de verdade, que a Glória falou, eu só permiti a HBO, Max, enfim, fazer, porque vai ser contada a verdade sobre esse caso, e baseado nos autos do processo, no que está tudo escrito ali pela justiça, pela justiça, por promotoria, por advogados, pelo juiz, por tudo isso, então, e a Glória, perguntei para a Glória, né, Glória, por que pacto brutal? Por que pacto? E é isso que ela responde agora. E é isso que ela responde aqui em um dos trechos. Vamos ver agora, gente. Por que pacto brutal? Muita gente me pergunta, pergunta isso, né? Por que pacto? Bom, havia um pacto claríssimo entre os dois assassinos, né? Aquelas tatuagens macabras que eles fizeram nos órgãos sexuais, um com o nome do outro, e que culminam no assassinato. 15 dias antes, 10 dias antes, as pessoas se tatuam dessa maneira estranhíssima, e depois cometem um assassinato a dois. E depois que acontece o assassinato preso, isso a série mostra também, você verá a força da união dos dois. O pacto entre eles é muito claro, e ficava muito claro na imprensa. Havia um pacto claríssimo entre os dois. E é isso, durante todo o julgamento se constatou muito isso, né? Era uma união total criminosa. Era uma união total, e tem outros pontos também, a glória na live. Aliás, quem quiser assistir, corre lá, no meu portal Marcia Piovesan, está na íntegra, a live inteira, de uma hora e meia ali. A Tatissa também falou muito disso. E o importante é que até os frentistas do posto de gasolina, onde a Daniela foi emboscada, até eles foram encontrados. Então, assim, esse trabalho da Tatiana e do Guto é realmente fantástico, porque eles levaram à frente isso para poder resgatar testemunhas, enfim. Tudo é um documentário mesmo, né? Um documentário de verdade. De peso, gente, da maior credibilidade, viu? Tchau.